beleza pessoal vamos para mais uma fase do nosso vídeo de construção do nosso tratorzinho caseiro com motor de moto 125 faça você mesmo meu amigo vamos agora para parte 16 fase 16 desse pequeno tutorial você vê aí hoje tratorzinho já uma pintura né que a gente tinha preparado dá uma volta aqui pra você ver como é que está ficando agora hoje eu vou falar pra você disso aqui ó essa carretinha que a gente está começando a desenvolver ela aí pessoal certo dá um giro aqui pra você ver como é que ficou pra você entender a gente começou a fabricar ela ontem que a gente usou aqui ó a gente usou roda do fusca aro 14 fusca brasilha acho que brasilha e a outra aí também como é que eu fiz esse eixo aí ó você imagina que tudo que eu faço o princípio básico é o que reaproveitamento de peças tá certo pessoal então aqui ela ó isso daí é um cubo de fusca dianteiro a gente fez essa solda aí que você pode ver aí ó colocamos tudo um pouco mais grosso depois colocamos estupro mais fino e do lado de cá mesma coisa tá certo a largura dela ficou com um metro e vinte e cinco de daqui ó de eixo até o outro eixo do final da roda até o final da outra roda e a gente fez esse que você quer rapaz que você quer tadinho a gente fez esse chassi aí ó com viga o enrijecida de 3 polegadas com parede de 2 milímetros chapa 14 portanto é colocamos essas fixações aí aqui no caso pessoal a gente fez ó nesse detalhe aqui ó um usinho ali em volta desse tubo aí ó para esse tubo para ela fixar melhor pegamos esse suporte aqui ó colocamos um suporte para travar o eixo tá certo na frente aqui pessoal a gente teve que fazer esse sistema aí ó por que porque o nosso tratorzinho devido a essa alavanca de marcha aqui ó da caixa traseira do gol teve que ficar bem mais alto a nossa bola então que que eu fiz eu coloquei mais alto mas aí a gente fez isso aqui ó fez fiz um um suporte né esse suporte dianteiro aí ó e montei ele em cima do chassi que eu tinha projetado aqui na frente é um tubo quadrado com parede 316 achei desnecessário mas era o material que eu tinha não precisava de ser tão grosso e a gente colocou uma viga u aqui ó fixamos fizemos essa parte colocamos a viga u do lado de cá outra viga u aqui e aqui a gente fez uma outra viga u travando lá embaixo tá certo a carretinha a gente montou tudo com metalom só que aí aqui pessoal quero mostrar pra vocês ó tem uma trava de segurança aqui ó vou soltar ela aqui coloquei essa trava aqui ó deixar aqui do lado um pino que eu fiz de parafuso ó certo e isso é pra que pessoal pra carretinha basculhar ó a carretinha vai ser basculhante tá certo pra você ter uma ideia aí ó lógico ainda vai ter reforços aqui na lateral dela ó e vamos chapear as laterais dela então como é que a gente fez isso aí ó a gente fez um pequeno recorte aqui no chassi ó passamos um eixo pegamos uma chapa bem grossa você tá vendo isso aqui é um quarto cortamos um pedaço soldamos no chassi aqui ó aí alguém vai falar assim mas essa porca aí não tinha que ser solta né se precisar de tirar se precisar de tirar eu corto a princípio é pra testar pra ver se vai funcionar foi feito esse trabalho desse lado do outro a mesma coisa e a carretinha tá aí ó pegar mais de longe pra você ver ó a ela basculhando aí ainda vou tentar fazer um sistema pra basculhar ela ainda mas a princípio tá aí ó ainda que seja manual mas ajuda facilita né essa trava de segurança que eu pus ali na frente ó eu tô pensando em colocar do lado de cá porque eu já até fiz o suporte pra esse lado também ó acho que eu vou tentar colocar dos dois lados pra evitar aquela torça né então a nossa carretinha tá aí ó é a gente ainda não conseguiu pessoal colocar a parte elétrica dele pra funcionar ainda não nosso amigo que vai fazer a parte elétrica dele ainda ainda não teve o tempo pra poder fazer por isso a gente ainda não ligou ele não testou enquanto isso eu vou fazendo os implementos dele né vamos projetando aí pra gente já começar a construir pra na hora que ficar pronto começar a rodar já esteja tudo pronto né aí a carretinha ela tem aqui no fundo ó desse ponto a esse ponto ela tem 85 cm em cima ela abre bastante não peguei a medida depois eu passo pra você eu fiz ela assim pra aproveitar o máximo né o espaço de área útil dela né porque com isso aí aumenta um pouco a quantidade cúbica dela ficou bem resistente vou subir aqui em cima pra você ver ó nem mexe então em cima dela ó ficou muito bom e o detalhe aqui pessoal não sei se você percebeu vou pegar aqui ó essa roda dela aqui ó ela tá um pouco deslocada pra trás não é isso? você consegue perceber isso? isso é pra quê? porque diferente de outras carretinhas que carro puxa né as rodoviárias é que ela tem que ser com o eixo bem no meio pra equilibrar o peso dela não ficar nem forçando o carro na frente nem pra trás né pra empinar o carro aqui no caso no nosso caso aqui ó o nosso peso na frente é uma boa porque ajuda a dar mais tração aqui no tratorzinho então o peso estando aqui o peso estando mais distribuído na frente aqui isso força o peso também ser jogado nessas duas rodas aqui consecutivamente isso ajuda a tracionar dar mais tração né quanto mais peso mais tração é... se ele vai ter força suficiente pra arrastar isso aí eu quero que você acompanhe os vídeos aí pra gente tirar a prova aí tá certo? mas por hoje é só nossa carretinha aí o nosso primeiro implemento aí que já tá nele já bem adiantado nós vamos chapear ela depois nós vamos pintar ela seguindo mesmo a mesma tendência de cor do nosso tratorzinho vermelho com cinza o chassi dela vai ser todo cinza e... e a caçamba vermelha né na lateral vou chapear e a ideia é que no fundo no fundo dela aí eu coloque madeira mesmo porque chapa teria que ser uma chapa muito grossa isso é muito caro então o nosso projeto é custo baixo pessoal esses metalons aí que você pode ver aí ó isso aí é tudo de sucata tudo pegado no ferro velho e a gente tá fazendo isso aí ficar bonito desse jeito aí é do lixo ao luxo passando é claro por nossas mãos né a gente é que é o agente de transformação tá certo? então pessoal por essa fase 16 é isso você deixe seu like continue minha gente se inscrevendo aí no canal tá? continue se inscrevendo aí maiores informações você pode entrar em contato com a gente aí via whatsapp tá? deixe sempre na descrição do vídeo deixe aí o seu joinha eu agradeço a você que visualiza esse vídeo e peço que você continue aí divulgando nas suas redes sociais né? compartilhando os nossos vídeos e eu espero que você esteja também curtindo o projetinho aí o nosso projetinho é de final de semana nós temos muita dificuldade de trabalho porque trabalhamos em uma empresa mas tá prosseguindo pessoal aí ó a torzinha tá começando a ganhar suas formas finais tá certo? grande abraço aí e tchau tchau